Fala pessoal começando mais um vídeo aqui no canal quebra de rotina antes de mais nada já vou pedindo aí o seu like a sua inscrição seu compartilhamento tá inscreva-se aí no canal e ativa o Sininho para não perder os próximos vídeos né pessoal bom eu tô trazendo um giro de notícias aqui para vocês tá só que antes aquele favorzinho que eu sempre peço para vocês clica aí nesse botão de compartilhar manda lá para um grupo de Facebook manda lá para WhatsApp isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo tá pessoal e bom o giro de hoje realmente está imperdível então já senta aí na cadeira já se arruma e assiste o vídeo todo tá pessoal para depois você poder opinar embaixo nos comentários como eu sempre falo só pode opinar daquilo que você entende daquilo que você viu né tem gente que assiste 30 segundos de vídeo já quer opinar bom então vamos começar aqui falando de Roberto Cabrini isso mesmo ele estreou no comando do Domingo Espetacular da Rede Record e explodiu em audiência pessoal ele estreou nesse fim de semana tá na grade lá do do grande programa Domingo Espetacular né que concorre aí com o Fantástico e explodiu a audiência tá o mesmo que foi demitido do SBT chegou a marcar 11,9 pontos de média tá na sua matéria que ele fez é para o Domingo Espetacular tudo ainda não passa de testes tá pessoal e pode ser que ele venha ganhar um programa lá na casa né a Record quis testar ele aí né no programa que é comandado pela Carolina Ferraz e o Eduardo Ribeiro e para ter uma ideia pessoal a média geralmente do Domingo Espetacular é de 9,0 10,1 tá e nesse quadro do Cabrini aí bateu quase 12 que é um índice bastante expressivo tá bateu ali de frente com a Rede Globo mesmo então com certeza a Record vai estudar isso melhor e eu acredito que o Cabrini vai acabar tendo algum programa de investigação no estilo do que ele fazia lá no SBT com certeza ele não vai ficar somente com o quadro ali na Record não mas deixa sua opinião o que que você acha você acha que o Cabrini merece um programa só dele ali na Record no estilo do que ele vinha fazendo ou até mesmo diferente ou não eu acho que ele tem que ficar só com o quadro mesmo para o pessoal não enjoar deixa sua opinião embaixo pessoal e vamos para a próxima notícia gira William Bonner está à frente do Jornal Nacional há mais de 20 anos é isso mesmo pessoal só que parece que de um tempo para cá ele está um pouco insatisfeito ali com o programa tá já não é de hoje que nós vemos noticiando que nós nós viemos noticiando aqui né perdão algumas notícias aí de que o Bonner estaria tomando alguma carcada ali da direção né e que ele estaria um pouco relaxado ali né menos comprometido com o Jornal Nacional aí que é um dos maiores jornais do Brasil né e tem um grande renome e agora segundo o jornal Folha de São Paulo faz quatro anos tá segundo informações que eles é que eles conseguiram né com fontes lá da Globo faz quatro anos que a Globo deseja tirar William Bonner da bancada é isso mesmo bom o substituto de William Bonner era para ser o Evaristo Costa né contudo com a saída dele ali da Rede Globo eles precisaram anular aí né esse plano e agora pessoal dizem né segundo a Folha de São Paulo que o William Bonner pode estar com os dias contados lá na Globo tá ainda segundo o Léo Dias isso mesmo o famoso colunista e jornalista o William Bonner que é âncora e também editor-chefe do Jornal Nacional tem demonstrado sinais de cansaço que ele estaria aí cansado do trabalho tá isso nos bastidores o Léo Dias conseguiu essa informação pessoal não é à toa também né que são 20 anos ali apresentando o mesmo programa com certeza deve cansar deve entrar numa rotina né mas deixa sua opinião se você acha que William Bonner deve se afastar do Jornal Nacional bom vamos falar sobre a nossa querida atriz Cláudia Rodrigues tá que ela precisou ser internada às pressas e o Brasil iniciou uma corrente de oração novamente tá com a famosa atriz aí que já vem há um bom tempo enfrentando uma verdadeira batalha tá com a sua saúde ela precisou ser internada às pressas para quem não sabe alguns anos a mesma foi diagnosticada com esclerose múltipla uma doença que não tem cura só tem um tratamento ali mas é uma doença bastante cruel tá ela tem feito vários tratamentos alternativos para melhorar sua qualidade de vida porém nessa segunda-feira dia 30 de novembro Cláudia Rodrigues surpreendeu a todos ao ser internada às pressas a assessoria de imprensa anunciou que a famosa foi internada às pressas em um hospital devido à gravidade do seu estado de saúde ela está em estado grave e aspira cuidados dos médicos depois dessa notícia né que a assessoria de imprensa divulgou e também que a própria Cátia Fonseca divulgou no programa melhor da tarde os fãs da atriz estão fazendo uma corrente de oração nas redes sociais e desejando que ela se recupere o mais rápido possível né pessoal já que não é de hoje aí que a atriz vem sofrendo com essa doença desgraçada né pessoal não tem outro nome para essa doença aí que vai definhando a pessoa viva né alguns fãs disseram que ela precisa de um milagre na vida dela tá já uma outra fã diz que só um milagre vai fazer com que a famosa atriz saia desse quadro e que a situação é complicada já que não é a primeira vez que ela precisa ser internada né e uma outra vez ela sofreu um acidente doméstico né e ela já tinha já a doença ela tava tomando banho e quando ela foi sair ela bateu na pia do banheiro isso gerou um hematoma e aí já complicou também por conta da doença né e agora de mais uma internação às pressas bom que a atriz se recupere né pessoal deixa sua mensagem aí ninguém merece passar por nenhum tipo de doença principalmente essas doenças graves aí né como ainda mais essas doenças que não tem cura bom resta torcer né deixa aí tua mensagem embaixo nos comentários e vamos para aquela parte que é triste né se bem que a notícia da atriz também já não é uma notícia legal mas a vida tem dessas nesse último domingo dia 29 morreu o ator famoso e amado ator david prorce ele deu a vida ao personagem dart vader no star wars tá na primeira trilogia de star wars a causa da morte não foi divulgada tá assessoria de imprensa que conversou com a bbc não revelou ali o motivo da morte só disseram que foi uma perda real e profundamente dolorosa para nós e milhões de fãs em todo mundo que a força esteja com ele sempre disse assessoria de imprensa tá o ator na década de 70 era fisiculturista e teve o convite aí né para interpretar dart vader na saga né é porque ele tinha um sotaque britânico muito forte ele foi dublado pelo ator james r jones no papel bom os fãs estão chocados com a notícia e buscam mais informações tá mas não sei se por conta do covid se por conta da pandemia a família não deu muitos detalhes aí tá de velório nem nada do tipo bom deixa sua opinião embaixo também sobre essa triste perda para o brasil e para o mundo né pessoal eu vejo vocês em um próximo vídeo deixe seu like e até mais fala pessoal antes de terminar esse vídeo eu tenho um recadinho para você o amado né e muito conhecido vidente rodrigo tudor que é conhecido aí como guru das celebridades ele está atualizando constantemente o seu canal do youtube suas mídias sociais com novas previsões dicas e ensinamentos o canal dele estará no primeiro link da descrição e o whatsapp também do rodrigo tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se se consultar com um dos maiores videntes do brasil um vidente que faz previsões a mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades então não perca tempo faça sua consulta ou então passe no canal dele que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o rodrigo tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de rodrigo tudor um abraço e até a próxima